Uma realidade. Ora, estamos de volta a preparar o nosso almoço. Desde o início temos estado aqui, ó pequeno almoço, ó um snack do meio da manhã, ou para mim que me arroz a toda hora. Ora, mas estamos aqui sempre a dizer que vamos preparar um arroz saboroso e assim muito rápido. Até o Zé Figueiras sabe para ver este almoço. Até o Zé Figueiras, portanto, em dois minutos, o arroz fica prontíssimo. É verdade. E a Carolina Pereira vai nos explicar tudo, tudo daqui a pouco, porque queremos saber exatamente como é que se prepara um arroz de tomate, um arroz de feijão, um arroz de primavera, tudo assim em pouco tempo, é? Ora, e este fim de semana em Oliveira de Azemais, no evento Há Festa na Aldeia, o chefe Álvaro Costa fez um curso e foi lá que descobrimos aqui estas novidades extraordinárias sobre este arroz. Vamos lá espreitar, Zé? Vamos, sim, senhor. Os três sabores que estão no mercado foram idealizados com base naquilo que é a procura do mercado. O mercado procura estes três sabores. E o tomate, saba tomate, é um produto que está no mercado por ter e é sem lá de nos fazer recordar outros tempos. O arroz de feijão também e o arroz de primavera faz-nos lembrar aquele arroz de merendeiro, aquele arroz de marmita que se comia em muitos momentos das nossas vidas. Nós conseguirmos garantir sabor, aquilo que é o nosso sabor tradicional, do que nós estamos habituados desde as nossas origens. Basicamente é a oportunidade do produto. Eu tive a oportunidade no workshop de dizer isso. Eu acho que o que faz a diferença entre este produto e os demais é que a Nova Arroz procurou ter qualidade no produto. O produto tem na sua gênese produtos realmente de grande qualidade. Tomate do melhor que há no mercado, a própria gordura que une tudo, o resto é uma gordura salubre. Ou seja, todos os ingredientes foram feitos com base para que o produto fosse o mais parecido, o mais aproximado realmente do que é um arroz de tomate feito em slow cooking. E acho que estamos de parabéns porque o produto define muito isso. Ora, quem nos vai dar aqui também uma ajuda, porque vamos pôr-nos é ficar-nos a fazer arroz com micro-ondas. Era o que eu dizia, o cenário era muito bonito com este workshop e agora vamos pôr em prática, não é, Carolina? E a Carolina vai nos dar aqui uma ajuda. Ora, qual é a diferença entre este arroz e o arroz mais comum? Aqui este é prático, não é? Este é prático. A principal diferença é precisamente o termo conveniência. O mercado cada vez mais exige soluções práticas, nós queremos passar pouco tempo na cozinha. Por exemplo, agora, regresso às aulas, regressamos às rotinas, levar as crianças à escola, às atividades, todas estas dinâmicas. Fazer as manhãs de manhã. Exatamente. Portanto... Ou seja, não perdendo as características, nem o sabor, mas... Mantendo o sabor, precisamente. Afeccionando de uma forma mais rápida. Manter o sabor, a característica também do saudável, porque são produtos que nós procurámos que fossem o mais simples possível e o mais semelhante ao que fazemos em casa. Ou seja, um arroz de tomate, como fazemos em casa, um arroz de feijão, como fazemos em casa... Normalmente o arroz demora mais ou menos quanto tempo a fazer? Alicotás? Menos de 10 minutos nunca será, certamente. Depois depende das variedades que vai preparando. É isso aí tu, não é? É que o Rui, confesso, corre-me sempre mal. Esta é a faca, não faz, não faz, corre-me sempre mal. Não, pelo menos 10 minutos, certamente. E aqui, estamos a falar de 2 minutos. Estamos a falar de um arrozinho que dá estas marmitas extraordinárias, não é? Temos aqui esta aqui na por cima. Para além de serem vidro, não é? Tem uma série de outros ingredientes muito saudáveis e isto é uma refeição. Isto é uma refeição. Eu trouxe um exemplo, vamos preparar aqui um e eu trouxe outro exemplo já pronto. E este é precisamente o Rui Vegetais. E como podem ver, tem aqui o milho, tem as ervilhas, tem a cenoura... Este é o Primavera. E este é o Primavera. E isto está dentro destes pacotes. Dentro destes pacotes. E eu acho que não há nada mais triste do que, por exemplo, abrimos um arroz de feijão. E temos assim, um feijão pequenininho, quase não se vê naquelas refeições preparadas. Sim, e este é um feijão grande. E efetivamente é um feijão grande, bom, vermelho. Portanto, este arrozinho de feijão vai bem com umas pataniscas, por exemplo. Umas pataniscas, nós hoje vamos utilizar os filetes de um arroz de arroz. O arroz de tomate, uns carapausinhos fritos. Sim. Também gosto, uns aquizinhos. Mas levam mais tempo a fazer. E aqui o arroz de primavera, que é o que está ali. É o que está aqui preparado. Este é bom para a dieta, tem uma série de legumes. Tem vegetais, exatamente. E é muito levezinho. Agora, como é que isto se faz? Vamos lá, quero ler. Vamos então preparar. Nós temos aqui estas posições entre... Zé, toma atenção. Não, 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 não. Toma muita atenção. Pronto, única... Isto é uma superação extraordinária para a vida dele, não imagina. É? Pronto, vocês inventaram... Levas águas para casa. O melhor para a vida de Zé. Pronto, a única coisa que temos que fazer é amassar aqui um bocadinho esta embalagem. Para o despreender, não é? Desprender porque quando chega aos supermercados, vindo-me nas caixas e isto está mais compactado, portanto, para que os ingredientes fiquem melhor distribuídos, fazemos este... Temos aqui este pequeno truque. Depois, destacamos o topo. Sim, isto está a correr bem, mas pode ser como uma tesoura, depende depois de cada um. Não aventa tesoura. E dá para ver aqui o interior do feijão. Ah, o feijão não é como deve ser. Sim. Não, 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 não. Dá para ali, para ali, para ali. Ah, vemos feijão. Não é feijão pequenino e quase desaparecido. Sim. Não, posso? Pode, pode, pode. Ai, não tem que pôr numa... Não, vai diretamente na embalagem, na vertical. Por exemplo, os caras não deveriam dizer isto, mas eu muitas vezes levo isto para o trabalho. Uma vez até tinha na gaveta da secretária. Não faz... Ah, não deita cheiro? Sim, então. Não deita cheiro e só usei metade. Então, que conserva-se assim naturalmente. Natural, não precisa de frio, não precisa de frigorífico, na dispensa. E usei só a metade, fechei, coloquei no frigorífico e nos três dias finos. E quando compramos, tem que ir para o frigorífico ou pode estar na dispensa? Não, temperatura ambiente, pode estar na dispensa. Ah, lá está, estava na gaveta da secretária, não é? A grande... Ah, aqui se acaba de cortar com esse micro-ondas um bocadinho mais baixo. Mas antes até do nosso micro-ondas. Sim, não é de embalada. Mas pronto, na gaveta da secretária há sempre uma tesourinha, não é? Ah, não há, portanto... Portanto, também se pode reduzir aqui o tamanho. Sim, exatamente. Como disse muito bem, pode ser dentro do pacote, não é necessário para nenhum recipiente. Sim, aqui no meio, no recipiente. E agora? E agora, em dois minutos? Sim, na temperatura máxima ou não? Eu utilizei aqui o médio, não está propriamente no máximo e nestes dois minutos... Agora, fica muito seco ou não? Fica assim... Não, não fica muito seco porque... Fica soltinho, não é? Fica soltinho. Sim. E como estamos a re-hidratar dentro da embalagem, ele acaba sempre a ficar com uma textura mais próxima do real, daquilo que nós estaríamos a fazer no caso. Ou se for o tal que o Zé gostaria de fazer no caso. Exatamente, mas em vez de 10 minutos ou 12 minutos ou 15, depois, ter que estar a mexer e tem o feijão... Mas é que eu gosto dele escorridinho, mas não dá, aí pôs secou e depois está ali que eu pego e... Sim, pois não é daquilo que fica empapado, que cozeu demais. Estes dois minutos são suficientes e são de mestre, não é? E do ponto de vista nutricional? Do ponto de vista nutricional, são produtos muito interessantes e lá está, semelhantes àquilo que nós fazemos em casa, a única coisa que nós utilizamos é água, uma gordura, depois temos estes ingredientes que vão variando de acordo com os produtos e depois são simplesmente ervas aromáticas, por exemplo, este tem manjericão, o tomate tem também, agora já não sabia de corte, desculpem. Tem tomatinho, de certeza, absoluta. Tem tomatinho, sim. Depois, por exemplo, os vegetais têm o milho, a ervilha, a cenoura e depois vamos ajustando os sabores. A parte interessante também é que a marca Louro inclui todo este processo de desenvolvimento. É uma empresa familiar, não é? É, é uma empresa familiar, a Nova Arroz está, como viram na reportagem há pouco em Oliveira das Meis e por curiosidade a nossa viagem começa precisamente naquele moinho de água que apareceu naquela vista aérea, se viram na filmagem. Sim, sim, bonito, o cenário era muito bonito. E nós, pronto, dediquemos-nos essencialmente à transformação e comercialização de arroz. Tudo começou com o arroz clássico, ou seja, o agulho, o caroíno, os apelizados integrais e já está. Enquanto fazemos conversa, está pronto. Sim. Únicos cuidados a ter é que a embalagem sai quente do micro-ondas. Sim, mas não é nada que não se aguente. Põe-se aqui a mão cá mais em cima. Sim, exatamente. Não é preciso nenhuma pega de especial. Sim. E agora vou colocar aqui, vou fazer no fundo uma porção que seria para duas pessoas, porque estas embalagens são 250. É verdade, está para quantas pessoas. Idealmente duas pessoas, isto cálculo matemático, mas assim, eu tenho amigos que comem um inteiro, não vou. Não é como... Não é como... Com metade... Com metade... Olha, isto está para duas pessoas, depende. Sim. Não, com metade não ficam propriamente saciados, portanto acaba por ter que ser uma quantidade inteira. Pronto. E como podem ver... Olha, deita vaporzinho. Estava com vapor e veem que está bastante solto. Está soltinho, não é? E tem o feijão. Mas tem aquela gordura que também não está completamente seco. Sim, é a mesma coisa que quando fazemos aquele refogado com um fio de azeite e ficaram os sabores todos envolvidos. E depois... Podemos acrescentar uma série de coisas, não é? Uma série de coisas. Agora aqui é que começa a criatividade, não é? Sim, depois depende de cada um que ingredientes a querem juntar, porque na verdade são muito versáteis e dão com todos. São uma boa base. Exatamente. E depois podemos acrescentar aquilo que nos apetecer também. E uma proteína que temos aqui. Exatamente. Eu vou pôr aqui umas azeitonas. Depois temos... Eu acho que depois tem duas marmitas, porque eu e o Zé vamos andar a competir por isso. Ok. Mas tratamos disso de seguida também, não há problema. Eu vou ficar com o tomate. Já viram a evolução das coisas cada vez mais, não é? Sim, por exemplo, aquele moinho nada tem a ver, obviamente, com o nosso polo industrial. Isto é totalmente português, não é? Aliás, chama-se Nova Arroz é empresa e depois tem este segmento que é o louro, não é? Também é um nome tão português e tão inspirador. A marca louro. Não há ninguém que não cozinhe com louro, não é? Sim, é verdade. E também a questão é nós conseguirmos, no fundo, com esta marca, sermos o aliado dos consumidores. Temos muito esta perspetiva de facilitar o trabalho em casa, conseguir responder aos diferentes momentos de consumo. E as pessoas também cada vez levam mais a comida para os locais de trabalho, que é mais barato. E há também menos desperdício alimentar, assim. E aqui temos uma solução... Sim, então tema global. E a verdade é que com estas embalagens nós temos uma porção certa. Portanto, sabemos perfeitamente, não há aquela dúvida de... Vou colocar o arroz na panela, mas isto vai dar para quantas pessoas? Duas, três, quatro, não tenho a certeza. Daqui a pressão já está já certa. Ao fim de três dias, quatro dias. Não há desperdício, não é? Exatamente. E é uma coisa que também podemos ter sempre, duas ou três embalagens na gaveta lá da secretária. E se não trouxemos uma comida mais elaborada, o arroz já faz uma refeição. É prático. É verdade. Aqui é um molho só de iogurte e soja. Vou pôr um bocadinho depois, quem quiser mais pode retificar aqui o tempero. Primeiro... Carolina já deveu preparar o almoço. Já deveu preparar o almoço. Mas isto é o package dos talheres, não é? Sim, depois temos aqui o meu embalagem... Já o estirei. Dava assim. Portanto, já o estirei. Temos aqui a nossa embalagem com os talheres e tem aqui o sem baixo. E temos aqui uma porção de... Isto para mim é uma refeição. Eu não preciso às vezes de proteína. Sim, é muito prático. Por exemplo, um ovo cozido. Neste caso, eu trabalho. Um ovo cozido, uma lata de atum, levamos. Mas, portanto, é perfeitamente prático, conveniente. Sim, aqui, obviamente, caprichámos aqui. Já estás a ter cuidado porquê? Eu ia provar já agora, portanto... Eu ia provar. Sempre cá provar o arrozinho que foi feito aqui no nosso micro-ondas. Mas tens ali um pratinho, Zé. Não tem mal. É a vontade de provar. Ora, eu tenho que ir ali dar uma informação, mas eu não me vou embora sem provar este arrozinho. Deixe-me cá provar aqui. Parabéns. Um bocadinho, Zé, Zé, está bom? Tem, 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 mantém as características. E o feijão tem na mesma textura, está grandinho, saboroso. Parabéns. Já fica para o almoço. O almoço é... Não, mas o almoço é esta hora, não há problema nenhum. Olha. Carolina, gostei muito. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Olha, encontramos-nos na sobremesa. Vou guardar o tomate ali na minha gaveta. Está bem? Na secretária, está bem. Então guarda-me aqui, fica aqui reservado. Muito bom. Eu tenho que ir dar uma informação que também é muito importante para estas coisas. Bom, podes não ter a nada quando voltares. Não se burrou nada. Não se burrou. Não vai se burrar nem para ti, Miguel. Não vai se burrar. Não vai se burrar. Miguel, Miguel, como é que estás a sair aí? Nada.